Além de missas e pregações, o Vim de Verde busca conscientizar os jovens por meio da música. Dalvimar era empresário de uma banda country, mas foi na igreja que ele conseguiu unir ritmo e evangelho. A música é, foi e sempre será a ponta da flecha. Aquela que chega primeiro, perfura o coração, e aí tendo o coração perfurado, vem a pregação, vem a teologia, vem o evangelho e entra no coração. Mais de 60 mil fiéis devem passar pelo Vim de Verde 2009. Alguns nem vão embora e arrumam um cantinho para curtir a festa toda. A 15ª edição do evento traz o tema Vem Viver o Amor. O objetivo é oferecer aos jovens fulhões cristãos a oportunidade de se divertir longe das festas de carnaval. O Vim de Verde oferece um encontro com Deus, um encontro com uma explosão de alegria, alegria essa que não precisa das drogas, não precisa do álcool, não precisa da violência, uma alegria essa que vem do nosso coração. Meu sangue tem poder para curar... Mais uma vez!